Oi, eu sou o pai André Silva, tudo bom com você? Onde você tiver muita felicidade, paz, tranquilidade, desejo muita energia boa pra ti. Olha, tem que fazer consulta conosco, o número tá aí, 532-991-848102. Consulta é a forma de você ter esclarecimento, que a espiritualidade é amiga. Onde você estiver, você recebe sim orientações, você faz suas perguntas, você decide se vai fazer ou não vai fazer, livre-arbítrio, você toca a situação que você quiser, ok? Então, vamos à pergunta que você vai se orientar. Vale a pena voltar pra essa pessoa? Direto e objetivo, pensa bastante, vamos lá. Então, interprete aí as respostas, pensa aí se vale realmente a pena tudo isso aí, essas respostas são bem pontuais pra você, se você teve uma briga, teve alguma coisa, é aí, um esclarecimento. Vem fazer consulta, o número 355-322-991-848102. Desejo que você seja feliz sim, porque nós merecemos que as coisas fiquem cada vez melhores, tá legal? Tamo junto, é só o começo. Axé! Bom, vamos ao ritual. O ritual, essa abertura de caminhos, esse ritual, essa energia é a rainha das 7ª cruzilhadas, tem um propósito bem grande, é a abertura de caminhos, desbloqueando, fazendo essa pessoa seguir rumo a você. Então, não tenha medo, não tenha receio, porque a coisa vai fluir legal. Você precisa de um cigarro, filtro vermelho preferencialmente, ou charuto, ou cigarrilha. Dê preferência a cigarrilha, o cigarro de filtro vermelho. Tô usando uma cigarrilha sem piteira, e vou usar também uma fita vermelha. Você vai pegar um lápis e escrever o nome da pessoa, da direção de onde você põe na boca, pra onde tá a chama. Tá bom? Você vai escrever o nome da pessoa aqui. Não importa se não vai fixar a caneta, o lápis, preferencialmente o lápis, você pode usar uma caneta, no último caso, usar até um alfinete, uma coisa só pra ganhar um nome. É a sua energia que conta aí, você põe o nome. Faça num momento tranquilo, num momento tão boa, qualquer dia, qualquer horário, qualquer lua. Ritual pode ser feito por pessoas do mesmo sexo, então você se recolha a um lugar legal da sua casa e começa a ritualização. Pensa na pessoa e ao escrever, mentalize. Ó rainha das sete encruzilhadas, abre os caminhos que essa pessoa desbloqueie, que essa pessoa não tenha amado recentemente e venha na minha direção. Pode fazer isso, você vai pegar a fita vermelha e vai enrolar ela todinha aqui no cigarro, na piteia. Você pode usar uma fita ou pode usar também um lápis, se você pegou um lápis, não, desculpa. Uma fita ou uma linha vermelha, tá? Ó, coloquei, beleza. Você não precisa da nossa, fazer só isso daqui mesmo, ó. Só isso aqui. E o que você vai fazer? É a rainha das sete encruzilhadas. Então você vai procurar uma encruzilhada, chegar lá e vai colocar no chão com a parte onde está, onde se acende o cigarro, a cigarrilha, apontando para o centro da encruzilhada, para a rua. E ao colocar no chão, você vai mentalizar o seguinte. É falar, é complicado, pode estar passando alguém perto, ouvindo, você não quer se expor. Você vai mentalizar o seguinte, se quiser falar, você pode. Ó, rainha das sete encruzilhadas, tô aqui pedindo. Faça fulano de tal, desbloquear e vim na minha direção. Em paz, harmonia e ter a nossa paixão. Isso, com as suas palavras, você já entendeu. Deixa lá, vai embora. Eis que tá feita a entrega do trabalho, é só aguardar a sua felicidade, ok? Sou André Silva. Vem fazer consulta conosco, me botar aqui, ó. 5532-99848102. Onde você estiver, nós estamos juntos. Você só começa, magia, pode muito te ajudar. Consulga, sim, vai dar abertura de possibilidades reais. E desvincule de ideias e energias negativas do passado. Já aconteceu, já era. É difícil se perguntar ao pai, André, se faz isso. Cara, eu até tento. Tento muito, esforço. Tô falando pra minha voz ir, voltar e eu também escutar. Porque o passado, ele só vai agonizando e nós não sabemos quando temos de vida, quando vamos, quando vai. Então, fica guardando esse sentimento, mas não é legal. Não é legal mesmo. Entendeu? Busque a paz, busque a tranquilidade. Acima de tudo, seja você. Seu melhor prêmio de melhoras diárias. Hoje melhor que hoje. Não é melhor que hoje. Isso é fantástico. Então, junto, é só começo. Axé. 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 Axé.